Questão sobre infrações e penalidades. O condutor infrator será submetido a curso de reciclagem? Curso de reciclagem? Quando? Suspenso do direito de dirigir? Veja bem, ele acumulou ali pontos, seja 20, 30 ou 40, a depender da quantidade de infrações gravíssima que ele tenha. Essa pontuação vai ser 20, 30 ou 40. Ou então ele cometeu alguma infração específica que leva à suspensão. Dirigiu embriagado, recusou a fazer o teste do bafômetro, coisa do tipo. Esse cara vai ter o direito de dirigir suspenso. O Detran recolhe a carteira dele e fala, você vai ter que ficar tanto tempo sem poder dirigir. Quando o Detran devolver a carteira dele, para ele voltar a dirigir, ele tem que ter feito o curso de reciclagem. Inclusive tem que ter passado na prova teórica. Porque tem uma provinha no final. Então sim, o condutor será submetido a curso de reciclagem quando tiver o direito de suspenso. Aqui, ok. Quando caçada a sua CNH, o que é uma CNH caçada? É diferente de suspensa. Suspensa o Detran, recolhe, fala que você vai ficar tantos meses sem poder dirigir, mas depois devolve a sua habilitação. A caçada não. Nunca mais você vai ver aquela habilitação. Nunca mais você vai ver. Tem que esperar um tempo, dois anos, nesse caso de CNH, dois anos, e então começar um novo processo de habilitação. É passar ele por todos os exames novamente. Psicológico, teórico, de direção, tudo. Ele vai tirar uma nova habilitação. Agora você pensa. Se esse cara teve habilitação caçada, ele não tem habilitação mais. Para que ele vai fazer curso de reciclagem? Reciclagem é para quem é habilitado. Esse motorista aqui não está muito educado, ele precisa se reciclar. Ele é um motorista ainda. Está suspenso só. Agora, se ele perdeu a habilitação, não tem reciclagem. Ia tirar outra. E o curioso é que há até pouco tempo a legislação recomendava, não, impunha o curso de reciclagem no caso de caçação. Que é para ele retomar, pegar uma outra habilitação, a nova. É o caso que já foi caçado. Ao invés de fazer o curso teórico de habilitação inicial, ele teria que fazer um curso de reciclagem. Hoje não é mais assim. Então, caso você seja um instrutor, esteja assistindo aqui a correção dessa questão, não existe mais curso de reciclagem em caso de caçação da CNH. Aqui está fora. Cometer duas informações, certamente o Detran quis escrever aqui, infrações, de natureza média. Não, cara. Cometer duas infrações de natureza média não vai dar curso de reciclagem, não. Absolutamente não. Nem que fosse duas gravíssimas, daria. Para ele chegar na suspensão, teria que ser três gravíssimas, que aí ele somaria 21 pontos, ou seja, já excedeu o limite, que no caso chegou em 20, já suspende. Então, três gravíssimas seriam 21, e aí teria que fazer curso de reciclagem. Mas média, de jeito nenhum. Se fossem aqui, para o cara ter a suspensão do direito de dirigir, fazer curso de reciclagem, cometer infração média, só média, ele tem que fazer 40 pontos. Seriam 10 infrações médias. É infração para caramba, né? Então não é. Cometer qualquer infração de natureza grave, qualquer é casca de banana. Quem estuda com a gente sabe quais são as cascas de banana. Ensine esse macete. Quando aparece uma casca de banana em uma alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa, errada. E nesse caso, ela é falsa. Não é qualquer infração. Aliás, nenhuma infração grave dá suspensão. Se fosse gravíssima, algumas infrações gravíssimas dão a suspensão, como dirigir embriagado, por exemplo. Mas grave? Nenhuma. Então, aqui está fora, ficamos mesmo com a letra A. Questão sobre infrações e penalidades. O condutor que estacionar o veículo ao lado de outro, em fila dupla, né? O pessoal conhece. Terá como punição... Vejam bem. Nas infrações de trânsito, uma coisa que sempre vai acontecer é a multa. Quando eu falo sempre assim, 99% das vezes vai acontecer a multa. Eu diria que você pode colocar até 100%, a depender da perspectiva, da análise. Porque vai ter gente que vai falar assim, ah, se for uma infração só que o cara tem, e ela for leve ou média, não dá a multa, dá só advertência por escrito. Mas tudo bem. Num primeiro momento, se você comete uma infração, você está sujeito à multa. ela pode deixar de ser aplicada para aplicar advertência. Por isso que tem casos excepcionais. Mas a regra geral diz que a multa sempre será aplicada. Então perceba, aqui ó, punição. A letra A fala de multa, a B fala de multa, e a C fala de multa. A letra D fala só do recolhimento da CNH. Cadê a multa? Tem que ter multa. Ou se você é um cara mais minucioso, que eu expliquei agora no início ainda a questão. Se você sabe que em alguns casos pode ser aplicada advertência no lugar da multa, você sabe que aqui também está faltando alguma coisa. Cadê a advertência aqui? Não tem. Não tem advertência nem multa. Então essa aqui já está fora, tá? Se a gente está falando de punição, se a gente está falando de infração, cometeu infração, a desobediência à lei, tem que sofrer a multa e em alguns casos advertência por escrita. Agora, nem multa nem advertência, aí não tem como. Igual aqui na letra D. Está fora. Eu já sei que D não é. Então já comecei eliminando. Agora vamos lá. Estacionado. Eu já expliquei para vocês em outras ocasiões e vou repetir. O estacionamento é o principal motivo de remoção de veículo. Existe remoção por outros motivos que não seja estacionar? Existe. Mas o principal vai ser esse bacana aqui. Como sempre, nem a legislação de trânsito não ajuda a gente. Eu poderia dizer que todos os tipos de estacionamento irregular vão dar remoção. Eu poderia dizer. E são muitos, são mais de 30 situações. Mas o Código de Trânsito traz uma única situação de estacionamento que não dá remoção. que é quando o veículo está estacionado na contramão. Só para confundir a cabeça da gente. Aquele lance, tem a regra, tem o macete, aí sempre tem a exceção. Nesse caso, é veículo estacionado na contramão não dá remoção. Agora tirou essa exceção, 99% das vezes que o veículo estiver estacionado de forma irregular vai dar remoção. E essa remoção, gente, nada mais é que o guincho. Vocês conhecem o guincho, né? Ah, é a apreensão do veículo, professor? Não, não, esquece a apreensão. O nome é remoção. Só para você trazer uma relação para o que você já conhece, eu disse que é a mesma coisa que guincho. Você está vendo o veículo em cima do guincho sendo levado, ele está sendo removido. Não é apreendido, é removido. A apreensão não existe mais. Beleza? Então está aqui, eu sei que a multa vai acontecer, mas a multa está na letra A, na letra B e na letra C. Além da multa, o que mais vai acontecer? A remoção, a retenção ou a suspensão do direito de dirigir? Acabei de falar, 99% das vezes que o problema foi o estacionamento, vai acontecer a remoção. Pronto, achei a resposta. Se você prestou atenção na explicação e anotou esse macete aqui do estacionar, remoção, guincho, nunca mais você vai errar esse tipo de questão em prova. Se você não anotou, se você não prestou atenção, volte, assista de novo e anote. Letra A e a resposta. Questão sobre infrações e penalidades. O condutor que transitar efetuando transporte remunerado sem autorização para esse fim, terá como punição. Transporte remunerado, vamos trazer aqui para transporte individual e não coletivo. Coletivo é quando é ônibus mesmo, micro, veículos maiores. Individual é quando entra na faixa de mototáxi ou automóveis. Está até sete lugares, fora o condutor, entra ali como transporte individual. Que autorização é essa que esse condutor precisa? Ele precisa de duas coisas. Ele precisa do EAR na CNH, exerce atividade remunerada lá no campo de observações da habilitação dele. E ele precisa ou ser um taxista credenciado, um táxi credenciado, ou estar vinculado ao transporte aplicativo. Tanto uma coisa quanto a outra, o agente fiscalizador vai observar as duas aqui. É táxi? Não. Então tem que estar no transporte por aplicativo. Cadê o aplicativo que você está vinculado? Me mostra a corrida aí aberta. Tem que estar aberta, tá? Mesmo que você seja credenciado ao transporte aplicativo. Se você estiver fazendo aquela corrida clandestina, não abriu no aplicativo, é infração de trânsito. Dá problema, tá? Então, beleza. Vai dar multa? Vai. Se não tiver qualquer uma dessas duas coisas, vai. Multa vai. Só que todas as alternativas têm multa. Será que dá multa em mais alguma coisa? Sim, dá multa em mais alguma coisa. Seria multa em retenção do veículo? Multa em remoção do veículo? Ou multa em recolhimento da CNH? O recolhimento da CNH não dá. Hoje em dia, para dar recolhimento da CNH a casos extremos, tá? Então, já vou eliminar essa. E já falei que vai dar multa em mais alguma coisa. Então, eliminei a que tem só a multa. E agora eu fiquei. É multa em remoção ou multa em retenção? Então, no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 231, inciso 8, diz que é multa e remoção. Tem macete, professor? Não tem. É decorar mesmo, tá? Então, a multa sempre vai ser aplicada e nesse caso é multa e remoção. Quando eu ver aqui o transporte remunerado sem autorização. E essa autorização, tanto ela vem na CNH, ela tem que vir na CNH, no campo de observações, como também relacionada ao veículo táxi ou então vinculado a algum aplicativo. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras pra você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre normas de circulação. Na ordem em que estão dispostas abaixo, essa aqui, essa sinalização aqui abaixo. A sinalização gestual executada pelos motoristas indicam aos demais usuários. Aí nós vamos lá. Essa aqui ele botou o braço pra fora, dá a sensação de que ele tá com os dois braços pra fora, né? Não, tá gente? Isso é um braço só. Só que ele tá fazendo movimento pra cima e pra baixo com o braço. Não são os dois braços que estão pra fora, não. Ele só botou o braço esquerdo pra fora e balançou pra cima e pra baixo. Então, nesse caso aqui, ele com o braço esquerdo na horizontal, esticado pra fora, fazendo movimento pra cima e pra baixo, ele tá indicando que vai diminuir a marcha ou parar. Beleza? Então, essa aqui é a resposta. Na outra, porque aqui fala na ordem e que estão dispostas, né? A segunda aqui, ele dobrou o braço dessa forma, o braço na vertical. Horizontal é quando tá assim, vertical é quando tá pra cima. Aqui ele tá indicando que vai dobrar a direita. Ok. E nessa aqui, que ele esticou o braço pra fora, na horizontal, e ficou com ele parado, tá indicando que ele vai dobrar a esquerda. Então, essa aqui é a resposta, tá, gente? Presta atenção. Na ordem que estão dispostas abaixo. Primeiro essa, depois essa, depois essa. Aqui tem indicando que vai diminuir ou parar, aqui tem indicando que vai dobrar a direita, aqui tem indicando que vai dobrar a esquerda. sinalização gestual, são só essas três que o motorista executa. Fácil de decorar e sem ter dificuldade não, hein? Questão é sobre primeiro socorro. Sobre procedimentos corretos. No caso de desmaio, a vítima desmaiou. Mantenha a vítima em repouso. Ok, até aqui tá beleza. Com a cabeça mais alta que as pernas. Imaginaram? Deita ela, bota o travesseiro debaixo da cabeça, a cabeça fica mais alta do que as pernas. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Vou te falar por quê. Porque o desmaio ele acontece inclusive por falta de oxigenação no cérebro. O sangue não circula, não chega lá no cérebro pra oxigenar bem e a pessoa acaba apagando. Desmaiou, apagou. O ideal aí seria colocá-la com a cabeça mais baixa e não mais alta. Então aqui tá errado. Manter a vítima sentada? Não. O ideal aqui é em repouso. Sentada aqui não é adequado. E mandou levantar as pernas? É. Elevar as pernas até ajudaria. Porque levanta as pernas o sangue vai ser canalizado pra cabeça. Mas sentada não. Mantenha a vítima em repouso. Ok. Beleza. Com a cabeça mais baixa. Ah, agora sim. A cabeça mais baixa que as pernas. Eleve as pernas. Em vez de você botar um travesseiro na cabeça da vítima, coloca o travesseiro nas pernas. Ela vai ficar com as pernas sobrelevadas. Pela força da gravidade, a lei da gravidade, Newton, esse sangue tende a descer. Então ele vai descer das pernas e vai pra cabeça que tá mais baixa que as pernas. E nisso vai circular mais sangue ali, vai oxigenar melhor o cérebro e aí vai dar boa. Essa aqui é a resposta. E se você prestar bem atenção, se você comparar essa letra A com essa letra C, você vai ver que elas são alternativas brigonas. Mantenha a vítima em repouso. A outra, mantém a vítima em repouso. Até aqui elas concordaram. Mas quando chega daqui pra frente, com a cabeça mais alta que as pernas. A outra, com a cabeça mais baixa que as pernas. Elas estão brigando aqui nesse ponto. Isso é um macete que eu vivo ensinando. Quando as alternativas são brigonas, uma das duas é a resposta. Ou é essa, ou é essa. Beleza? E nesse caso, já aprenderam por que a resposta é a letra C que está respondida. Essa aqui também fala que é pra manter a vítima sentada, não é? Pensa, a pessoa desmaiada sem se xincar pra ficar sentada. Não é, tem que ficar deitada, né? Lógico. Então, letra C aí é a resposta. Questão aqui sobre direção defensiva. Qual a ação correta do motorista ao se aproximar de uma curva acentuada? Curva acentuada é uma curva fechada, uma curva perigosa, né, gente? Curva fechada, perigosa. Olha, normalmente, quando eu vou entrar em qualquer curva, eu já estou diminuindo a velocidade. Se é uma curva fechada, então, perigosa, é quase que obrigação, né, diminuir a velocidade, apesar de que a gente não está falando aqui de norma de circulação, a gente está falando de direção defensiva, com cuidados, né? Então, não existe uma regra. Ah, você não reduzir a velocidade pra entrar na curva, você cometeu infração. Não existe uma regra, sim, sabe? Mas existe a recomendação, a direção defensiva e a lógica, é óbvio que a gente vai entrar na curva devagar. Aumentar a velocidade do veículo em todo o trecho da curva. Olha só que interessante, que está falando a aumentar a velocidade. É exatamente o oposto, né? Claro que eu não vou aumentar. Diminuir a velocidade antes da curva. Legal. Se eu deixar pra diminuir a velocidade dentro da curva, eu freando dentro da curva, eu sobrecarrego o eixo dianteiro e perco a aderência no eixo traseiro. Esse carro pode perder a traseira dentro da curva, se eu deixar pra frear dentro da curva. Isso não significa que você jamais possa frear dentro da curva. Não. Em determinadas circunstâncias, usar o freio dentro da curva vai ser inevitável. Uma situação de emergência ou algo do tipo. Ou sei lá, às vezes pra você manter o controle do veículo ali. Até é possível usar o freio dentro da curva. Com cautela e de forma moderada. Não quer dizer que você nunca possa usar o freio dentro da curva, beleza? Mas não é recomendado. Freie antes. Entre na curva já com o veículo na velocidade adequada pra fazer a curva. Principalmente se tratando aqui de uma curva acentuada. Então aqui está tudo ok. Vamos ver as outras. Reduzir a velocidade no meio da curva. Olha cá. No meio da curva é o pisar no freio dentro da curva. Não é recomendável, né? Não vou não. Acelerar o veículo antes da curva? Não. Se você quer diminuir a velocidade você não vai acelerar. Você vai frear, né? Então está errado também. Letra B. Esse tipo de questão que aparentemente é fácil eu tenho muito medo. Quando eu vejo uma questão que parece ah, é fácil. Já vou logo diminuir a velocidade antes da curva. Cuidado com isso porque eu costumo colocar pegadinha, tá? Tem muita gente sendo reprovada porque olha a questão se vê que é muito fácil e vai direto na alternativa que ele acha que é a resposta. Então seja cauteloso na hora de responder questões fáceis, tá? Questão aí sobre direção defensiva. Qual a combinação de fatores? Veja bem. Fatores no plural. Por isso está aqui combinação porque é mais de um mais de um fator que pode levar um veículo a aquaplanar. Aquaplanar é quando o veículo desliza sobre uma fina camada d'água na superfície da pista e naquele momento é só Jesus para parar aquele veículo, né? Frear? Não pode. Não tem nem como. Virar a direção bruscamente o carro vai rodopiar. O carro fica totalmente sem controle quando ele aquaplana quando ele desliza sobre a camada d'água. E aqui o Detran está perguntando qual é a combinação de fatores quais fatores podem levar um veículo a aquaplanar. Bora ver? Velocidade baixa e pista moalhada. Pista moalhada, ok. Agora velocidade baixa se fosse velocidade alta tudo bem, né? Aí somando os dois a pista moalhada e velocidade alta seria uma combinação de fatores que iam levar que poderiam levar com a planagem. Mas eliminei aqui por causa da velocidade baixa. Alternativa B pneus com banda de rodagem superior a 1,6 milímetros. Isso aqui é o mínimo de banda de rodagem que um pneu pode ter. Inclusive vocês devem ter aprendido no curso que existe um TWI que é o indicador de desgaste que fica ali entre os frisos do pneu que tem exatamente essa medida que é para a fiscalização saber quando chega nessa medida aqui, sacou? Ele não precisa de um medidor ali para ver. Não, já tem aqui o dispositivo entre os frisos do pneu para te dedurar. É o TWI. Só que aqui fala pneus com banda de rodagem superior a 1,6. Olha, superior a 1,6 é bom, é ótimo. não pode ser inferior menos que isso, né? Então aqui que está o problema já vou eliminar essa letra B também. Lâmina d'água na pista ok até aqui ok a lâmina d'água é aquele espelho daquela camadinha d'água velocidade alta ah aqui tinha falado velocidade baixa agora consertou falou velocidade alta ok pneus com banda de rodagem inferior aqueles 1,6 milímetros aqui tinha falado superior estava errado agora falou certo inferior ok também então aqui nós temos três fatores olha nós estamos procurando aqui os fatores combinação de fatores lâmina d'água alta velocidade banda de rodagem dos pneus ruim essa aqui é a resposta com certeza serração quando desce aquele nevoeiro serração e nevoeiro são coisas quase iguais vamos falar assim serração todo mundo sabe o que é serração aquilo ali atrapalha visibilidade provocar com a planagem não a chuva sim é um fator que pode levar com a planagem porque ela molha a pista forma a lâmina d'água e aí tem um fator mas o serração não então letra D está fora confirmando aí letra C como resposta questãozinha sobre mecânica que diz para manter um bom desempenho do motor e consumo adequado de combustível o condutor deve substituir periodicamente o filtro de óleo do câmbio o filtro de óleo do câmbio ele nem tem recomendação de troca periódica nem tem já vou eliminar câmbio a caixa de marchas tem gente que troca contra a recomendação do fabricante o filtro do ar condicionado desempenho do motor consumo de combustível com ar condicionado qual que é a relação nenhuma tem que trocar o filtro de ar periodicamente tem do ar condicionado também não tem relação nenhuma com desempenho do motor e consumo de combustível nenhum o filtro de óleo dos freios que eu saiba o sistema de freio tem óleo não tem filtro não se tem eu tenho que descobrir e também não tem relação nenhuma com desempenho do motor nem consumo de combustível o filtro de ar do sistema de alimentação o sistema de alimentação é o que lida com combustível alimento do veículo é o combustível o combustível não vai puro lá para dentro do motor ele vai misturado com ar existe uma mistura entre ar e combustível que torna-se mistura explosiva ou mistura gasosa ou carburante então esse carburante não é comburante não o carburante é o ar esse carburante que é o ar mais combustível vai lá para dentro do motor se você tem um filtro de ar sujo olha só que mistura que vai chegar lá vai atrapalhar o desempenho do motor e vai prejudicar e o consumo adequado de combustível agora se o filtro de ar estiver novinho funcionando direitinho em toda a sua performance ótima e o motor mantém um bom desempenho de funcionamento e o consumo de combustível mantém adequado letra D a resposta uma questãozinha agora sobre infrações e penalidades aquela que o pessoal sempre morre de medo para qual das infrações abaixo não está prevista a medida administrativa de remoção do veículo eu costumo ensinar no nosso curso em nossas aulas que essa medida de remoção remoção é guinchar vamos colocar aqui remoção é guinchar coloca no guincho e leva ela vai acontecer em 90% das vezes em casos de estacionamento o problema o problema é que nessa questão todas as alternativas trouxe estacionamento e aí lascou então presta atenção nisso aqui isso é um macetaço hein todos os tipos de estacionamento irregular vão dar remoção ou seja vão dar guincho só um que não dá são 20 incisos no artigo 181 do código que tratam desse estacionamento irregular esses 20 incisos desdobrados ali item por item chega daí acho que mais de 30 fichas de enquadramento mais de 30 condutas e de todas essas condutas só uma que é estacionamento e não dá a remoção só uma o código de trânsito teve o capricho de colocar só uma qual que é essa bacana aqui ó estacionado na contramão direção ué professor então quer dizer que se eu estacionar o meu veículo na contramão eu não vou ser multado vai ser multado o que não vai acontecer é o guincho o policial o agente que está fiscalizando não pode chamar o guincho e mandar levar o seu veículo só porque ele está na contramão qualquer outra situação ele vai sim aplicar ele vai fazer autuação que vai virar uma multa e ele vai chamar o guincho ó estacionado na pista de rolamento de rodovias e estradas vai chamar o guincho estacionado na vaga reservada para PCD pessoa com deficiência PCD pessoa com deficiência vaga exclusiva do PCD tem que ter a credencial aqui está falando sem credencial e não tem como estacionado sobre o passeio vai chamar o guincho agora se ele estiver estacionado na contramão ele vai fazer autuação aquilo vai virar uma multa mas não vai chamar o guincho essa é a única situação de estacionamento que não dá a remoção do veículo letra C anota essa aí questão sobre mecânica para reduzir o consumo de combustível ó eu quero reduzir o consumo de combustível e também reduzir ó reduzir o consumo de combustível e também a poluição do meio ambiente é indispensável manter o sistema de arrefecimento regulado o sistema de arrefecimento é o que cuida ali de controlar a temperatura do motor pode até ser que um sistema de arrefecimento desregulado interfira na queima de combustível não estou falando que interfere pode ser que tenha alguma interferência mínima e isso vai aqui alterar sim o consumo de combustível e a poluição mas indispensável não me vem a cabeça a questão de arrefecimento ser o motivo chave principal para reduzir o consumo de combustível e também poluição vou colocar aqui um meio certo manter o sistema de lubrificação regulado a mesma coisa eu penso que se qualquer sistema do veículo não está funcionando 100% pode ser que ele interfira sim na poluição e no consumo de combustível mas diretamente não vejo isso sistema de transmissão que é o que leva a força gerada do motor até as áudio isso aqui eu não vejo nenhuma relação eu já eliminaria ele manter o sistema de alimentação aqui ó alimentação é o que lida com o combustível do veículo vocês acham pensam pensem comigo se o sistema de alimentação não estiver funcionando 100% isso vai interferir no consumo de combustível claro é o sistema próprio que lida com combustível é ele que lida com combustível então isso aqui é um certo completo não é um certo por meio assim que tem aquela interferência indireta então a gente precisa aprender a fazer essa análise da questão na hora da prova porque às vezes um sistema pode até ter igual aconteceu que uma resposta pode até ter uma ligação indireta com a resposta mas resposta completona direta incontestável você tem que achar ela achei aqui ó pronto combustível meu amigo quem lida com ele é o sistema de alimentação acabou letra D você